Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma linda passadeira no modelo oval. Ela pode ser simples ou com aplicação de flores, também pode ser confeccionada em uma única cor, ou em duas ou três mais cores, tá? Eu vou utilizar na confecção barbante de número 6, eu vou fazer a minha no tom de cru e bordô, e eu estou utilizando a agulha 3,5 milímetros. Para dar início a essa passadeira, eu vou fazer um cordão com 127 correntinhas. Cinco, seis, sete. Ao final das 127, eu volto com vocês. Eu já confeccionei a minha 127 correntinhas, e depois delas eu já fiz mais quatro correntinhas, tá ok? Então, não se esqueçam de quando vocês estiverem confeccionando as correntinhas de vocês, fazerem elas mais frouxas, tá? Para não repuxar o centro do trabalho. Então, eu fiz a 127, segurei aqui para que eu não perca ela, e fiz mais quatro para frente. Laço o fio, vou voltar nessa aqui, que era a minha de número 127, e fazer um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. E agora, eu vou voltar trabalhando nesse meu cordão de correntinhas, fazendo um ponto alto para cada correntinha minha de base. Eu vou chegar lá no final, tendo 128 pontos altos, contando com essas correntinhas aqui do início, tá? Vou fazer um ponto alto para cada. Ó, por isso que aqui é importante as correntinhas não estarem muito justas, para não repuxar, tá? Senão, o ponto, ele é mais larguinho. Se a correntinha tá muito apertadinha, fica aqui repuxadinho no pezinho deles, tá? Então, eu vou fazer todos os meus pontos, vou chegar lá no final com 128 pontos, e retorno com vocês. 128 pontos prontinhos. Então, aqui agora, eu já fiz um ponto alto sobre o meu último ponto, minha última correntinha. Eu vou fazer agora mais cinco pontos altos, que serão meus pontos de curva, tá? Então, um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Então, eu fiz um que é o último ponto da minha parte reta, cinco pontos que são minha curva, e vou fazer mais um ponto, que agora é o meu primeiro ponto da parte reta do outro lado do trabalho. Eu fiquei aqui na curvinha com sete pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Esse já foi o primeiro dessa minha parte retinha do lado de cá. No pezinho do ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Já vou prendendo esse meu fio inicial. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto pra cada pezinho de ponto, até chegar lá na outra ponta. Eu vou ter, novamente, 128 pontos, contando a partir desse primeiro pontinho que eu fiz aqui, junto na curvinha. Vou fazer todos eles e retorno com vocês. Já fiz os meus 128 pontos desse outro lado. E lembrem que aqui desse lado, eu tenho um ponto pra um lado, um ponto pro outro, e cinco na curva, né? Então, aqui eu já tenho um ponto pra esse lado, um ponto pra esse. Então, eu tenho que fazer mais cinco pontos aqui, que é o meu pontinho da curva, tá? Então, um, dois, três, quatro, e cinco. Fico no total de sete, assim como lá do outro lado. E fecho aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra subir, uma, duas, três, com um ponto baixíssimo. Inicio subindo três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Essa carreira também vai ser toda fechadinha, tá? De pontos altos, somente pontos altos sobre pontos altos, assim como nessa. Então, eu vou fazer todos os pontos altos até a minha curvinha. Quando eu chegar aqui, ó, no último ponto, antes de entrar nos sete pontos da curvinha, eu vou voltar com vocês. Último ponto aqui, ó, antes de chegar nos sete pontos da curva. Então, eu tenho até aqui 127 pontos, e agora eu vou fazer o de número 128. Agora aqui, no próximo ponto, que é o primeiro daqueles cinco pontos que representam a minha curva, eu vou fazer o aumento. Então, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo, eu vou fazer mais um aumento, fazendo dois pontos altos. No terceiro ponto, eu vou fazer, que na verdade é o quarto, tá? Do sete, eu vou fazer o aumento triplo. Eu vou fazer três pontos altos. No próximo ponto, dois pontos altos. No próximo ponto, dois pontos altos. E no sétimo ponto, que já representa o primeiro ponto da parte reta, um ponto alto. Então, naqueles sete que estão juntos, no primeiro, como ele ainda pertence à parte reta, eu fiz apenas um ponto alto. No segundo, que já começa a curva, eu fiz dois pontos. No próximo, dois pontos. No próximo, três pontos. No próximo, dois pontos. No próximo, dois pontos. E no último ponto do sete, um ponto alto, porque ele pertence à parte reta. Vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base, retornando a minha carreira. Pra completar ela. Quando eu chegar aqui na outra curvinha, eu vou trabalhar da mesma maneira, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho sete pontos. O último, eu já trabalhei, né? Porque ele já é esse ponto aqui, que já subiu. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto, aí eu vou fazer dois pontos altos, dois pontos altos, três pontos altos, dois pontos altos. E aqui, eu já tenho o ponto. Então, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou, quando chegar aqui, retornar com vocês pra darmos continuidade. Finalizei a carreira. Pra iniciar a próxima, eu vou fazer quatro correntinhas. Três que equivalem ao meu primeiro ponto alto e uma correntinha de espaço. Laço o fio, pulo um ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto. E mais um bloquinho de dois pontos altos. Então, toda a minha parte reta, eu vou trabalhar fazendo bloquinhos de dois pontos altos, separados por uma correntinha, pulando um ponto de base. Vou trabalhar assim, somente a parte reta. Quando eu chegar lá perto da minha curvinha, lá na minha parte oval do trabalho, tá? Eu vou voltar com vocês pra fazermos o aumento da parte curva juntos, tá bom? Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. Próxima curvinha, tá ok? Vamos lá? Cheguei aqui. Ó, eu estou um ponto antes de entrar no meu ponto que tem aumento, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou pular esse último ponto da parte reta, vou vir aqui no meu primeiro ponto do aumento, e vou fazer nele dois pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo um ponto, e no próximo, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto, e no próximo, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um e dois pontos, e no próximo, um ponto alto, e mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, e no próximo, dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto, e no próximo, dois pontos altos. A minha parte curva, ficaram com três grupinhos, desculpa, seis grupinhos de dois pontos altos. Entre eles, depois do terceiro grupinho, eu tenho uma separação de duas correntinhas, pulando dois pontos. Nos outros, eu pulo apenas um. O último grupinho, é feito sobre o último ponto da parte curva, já no pontinho que começa a parte reta, tá? Ele tá certinho assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto, e vou fazer um grupinho de dois pontos, sendo um ponto pra cada ponto de base. Uma correntinha, pulo um ponto, e no próximo, eu inicio o meu grupinho. Vou fazer toda a parte reta, na curva, eu vou retornar com vocês, pra fazermos essa curvinha juntos novamente, tá ok? Eu já volto. Prontinho. Cheguei aqui, ó, no último grupinho, antes de entrar na minha curva. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, dois pontos altos. No mesmo ponto, tá? Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um, dois pontos, no próximo, dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto no próximo, dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto. Nesse ponto, eu já tenho o primeiro ponto aqui. Então, eu vou fazer mais um ponto pra completar o meu bloquinho de dois pontos altos. Vou vir aqui na terceira, uma, duas, três, na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Então, o último ponto eu fiz junto com o primeiro. Vou iniciar a próxima carreira. Fazendo quatro correntinhas, duas, três, quatro. Três equivale ao primeiro ponto e uma é de espaço. Venho no próximo grupinho e vou repetir ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Todas as carreirinhas na parte reta serão iguais, tá? Fazendo ponto alto sobre ponto alto, separados por uma correntinha. Eu não vou ficar repetindo essa parte com vocês para que o vídeo não fique muito longo, tá? E como vai ser sempre igual. Nós vamos sempre iniciar com quatro correntinhas. Vamos pular o espacinho e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou caminhar toda a minha parte reta dessa maneira. Quando eu chegar aqui, ó, no último grupinho da parte reta, eu vou retornar com vocês para fazermos o aumento da curva. Eu já volto. Já terminei aqui a minha partinha reta. Aí, desmanchei um pontinho aqui sem querer. Ó, fiz o último grupinho de dois pontos. Faço uma correntinha. Venho aqui no meu grupinho de dois pontos da curva. Eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto. E no segundo, eu vou fazer um aumento. Fazendo dois pontos altos. Duas correntinhas. Venho no próximo meu grupinho. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos. Então, antes eu tinha dois pontos em cada grupinho aqui da curva. Separados por duas correntinhas. Agora, eu tenho três pontos. Eu faço o aumento no segundo ponto do meu grupinho, tá? E continuo separando por duas correntinhas. Um ponto no primeiro. Dois pontos no segundo. Duas correntinhas. Um ponto no primeiro. Dois pontos no segundo. É o último ponto da curva. O último grupinho. É igual aos outros. Um ponto no primeiro. E dois no segundo. Uma correntinha de espaço. E volto a trabalhar a parte reta. Vou fazer toda a parte reta igual. E quando eu chegar aqui na outra curva, eu vou fazer novamente. Um ponto alto no primeiro, dois no segundo. Separo por duas correntinhas. Faço isso em todos os grupinhos. Lembrando que no último grupinho, eu vou fazer um ponto alto no primeiro. E no segundo, eu vou fazer apenas um ponto, porque eu já tenho um ponto confeccionado, tá? Aí, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz pra subir. Subo quatro correntinhas e vou repetir toda a parte reta igual. Eu vou voltar com vocês quando eu voltar pra curvinha, tá? Então, eu vou terminar essa carreira. Vou iniciar a próxima. E quando eu chegar na curva, eu vou retornar. Terminei a parte reta. Já fiz o meu grupinho e o meu ponto de separação. Então, antes aqui, eu tinha três pontos altos. Agora, eu vou ter que ter quatro, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo ponto. E no terceiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui no próximo ponto. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E dois pontos altos no terceiro ponto. Fiquei com quatro pontos. E vou repetindo assim, em toda a minha parte curva, tá? Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E dois pontos altos no terceiro ponto. Sempre separando por duas correntinhas. Essa é a sequência na parte curva. A parte reta vai continuar igual, fazendo os grupinhos. E na parte curva aqui do outro lado, eu vou repetir essa sequência. Todas as carreiras serão iguais. Sempre fazendo a parte reta igual, fazendo essa parte fantasia, né? De grupinhos de dois pontos. E na parte curva, vamos sempre aumentar um ponto em cada grupinho. Na próxima carreira, ao invés de quatro pontos, teremos cinco. Depois, seis. Depois, sete. Sempre separando por duas correntinhas. E sempre fazendo o aumento no último ponto. Nós vamos fazer isso por dez carreiras aqui, a contar da onde nós iniciamos as carreiras de quadradinhos, tá? De grupinhos de dois pontos. Essa é a terceira carreira. Então, nós vamos terminar essa e fazer a carreira número quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos ter dez carreiras como essa. De grupinhos de dois pontos. E aqui, aumentando um ponto sempre em cada grupinho. Já passar pra vocês a quantidade final ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Na última carreira, nós vamos ter onze pontos em cada grupinho aqui da curva. Nos seis grupinhos da parte curva, tá ok? Então, eu vou fazer essa carreira e vou completar até ter dez carreiras. E volto com vocês. Confeccionei as dez carreiras após iniciar as carreiras de grupinhos de dois pontos, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ao todo, temos doze carreiras no trabalho. Como eu vou alterar a cor do meu trabalho, eu vou fazer o bico dele em outra cor. Eu já cortei o meu fio e já amarrei o fio novo aqui. Agora, eu vou fazendo o barbante na cor bordô. O bico do meu trabalho, eu amarrei no mesmo local aonde eu finalizei a carreira anterior, tá? Já amarrei ele aqui, ó, e vou trabalhar em cima dessa partezinha da linha e já da parte anterior também, pra ir arrematando elas. Aqui eu vou subir três correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Uma, duas, três. Laço o fio. Aqui eu tenho um espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio, sobre o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. E sobre cada um dos pontos altos, eu vou trabalhar também um ponto alto. Essa carreira é uma carreira fechadinha, apenas de ponto alto, tá ok? Então, em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na curva, não vai existir aumento. Mas aqui eu tenho espaço de duas correntinhas. Então, eu vou fazer dois pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto pra cada, sem nenhum aumento. E no espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Essa é a sequência na carreira. Somente pontos altos. Vou trabalhar toda a carreira. No final, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vou retornar com vocês. Eu já concluí toda a minha carreira. Agora, vou iniciar a próxima. Pra iniciar ela, eu vou subir três correntinhas. Altura de um ponto alto. Vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, outro ponto alto, eu já tenho quatro pontos. Eu tenho que totalizar sete. Cinco, seis, e sete. Fiz um bloquinho com sete pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio. Vou pular um, dois pontos. E no terceiro, eu inicio um novo bloquinho de sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Três correntinhas. Laço o fio. Pulo um, dois. E no terceiro, um ponto alto. E volto a fazer os meus sete pontos altos. Essa é a sequência na parte reta do meu trabalho. Eu vou trabalhar toda a parte reta dessa forma. Quando eu for iniciar a minha curva, eu vou retornar com vocês. Eu vim trabalhando por toda a parte reta. Fazendo três correntinhas e pulando dois pontos. Aqui, ó, eu já iniciei a curva, tá vendo? Eu já fiz o meu bloquinho de sete pontos altos. E já estou na parte da curva. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio. Vou pular apenas um ponto de base. E vou iniciar o meu bloquinho no próximo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Uma, duas, três correntinhas. Laço o fio. Pulo um ponto de base apenas. E volto a fazer os sete pontos. Vou fazer assim até chegar aqui, ó. No final da minha parte curva. Quando eu terminar aqui a minha parte curva, eu vou voltar a trabalhar pulando dois pontos de base. Vou fazer isso por toda a carreira. Vou finalizar com ponto baixíssimo. Lá naquelas primeiras três correntinhas que eu fiz no início. E vou voltar com vocês. Vamos iniciar mais uma carreira. Eu fechei aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com mais um ponto baixíssimo pra chegar em cima do segundo ponto do meu bloquinho. Vou subir três correntinhas. Quatro pontinhos, altura do meu primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no seguinte, mais um ponto alto. Então, eu não trabalhei o primeiro ponto do sete e não trabalhei o último ponto do sete. Eu fiquei, então, com cinco pontos altos, onde antes eu tinha sete pontos. Faço uma correntinha. Venho aqui no meu espacinho e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Ainda dentro do espacinho, mais um ponto alto. Uma correntinha. Pulo o meu primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto alto. E faço, então, mais quatro pontos, totalizando um bloquinho com cinco. Tenho três, quatro e cinco. Uma correntinha. Venho dentro do espaço, um ponto alto. Duas correntinhas e dentro do espaço, mais um ponto alto. Uma correntinha e volto a fazer o meu bloquinho de cinco pontos. Pulando o primeiro e o último. Essa é a sequência por toda a carreira. Bloquinhos de cinco pontos, uma correntinha. Aí, dentro do espaço, um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E faço uma correntinha e volto a repetir o bloquinho. Vou fazer toda a carreira e retorno com vocês. Nessa última carreirinha que nós fizemos, é importante vocês verificarem se o trabalho não começa a ficar repuxado, tá? Aqui nas bordinhas da parte curva do nosso trabalho. Se tiver ficando encurvadinho, repuxado, façam duas correntinhas na parte curva. Sabe aqueles espacinhos onde nós fizemos que tinha apenas um ponto de separação? Sobre eles, façam duas correntinhas antes dos pontos altos que ficam dentro do espacinho. Façam duas correntinhas antes e duas correntinhas depois. E na parte reta, façam apenas uma correntinha de separação. Eu fiz aqui pra vocês verem como que fica, ó. Então, aqui eu só tenho um espacinho de separação. Eu fiz duas correntinhas antes e fiz duas correntinhas depois, tá? Aqui dentro fica com duas correntinhas normalmente. Quem tem o ponto mais larguinho, não vai precisar fazer isso. Se você tiver o ponto mais justinho, vai precisar fazer, tá bom? Então, eu finalizei aqui na terceira correntinha que eu fiz com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo pra vir pro ponto alto da frente. Nele, eu vou subir três correntinhas à altura do meu primeiro ponto alto. Esse primeiro ponto alto da carreira anterior, eu não vou trabalhar. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha. Vou vir dentro desse meu V e vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Uma correntinha. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. E venho dentro do Vzinho e faço quatro pontos altos. Essa é a sequência em toda a minha carreira. Lembrando que, se você teve que fazer duas correntinhas na parte curva na carreira anterior, vocês vão ter que fazer duas correntinhas na parte curva nessa carreira também, tá? Então, quando chegar lá na curvinha, antes dos quatro pontos dentro do Vzinho e depois dos quatro pontos, façam duas correntinhas, tá ok? Vamos dar toda a volta e retornamos para a última carreira do nosso trabalho. Eu terminei, essa aqui foi a nossa penúltima carreira, tá? Voltei pra iniciar a última carreira com vocês. Lembrando que aqui no canal vocês também encontram o vídeo de passo a passo do tapete oval, no mesmo modelo. O link tá aqui na descrição do vídeo e também na descrição do vídeo tem o link das flores que eu vou utilizar pra fazer a aplicação nesse tapete, tá? Quando eu terminar essa carreira, eu vou voltar trazendo pra vocês o tapete já pronto. Primeiro sem flores e depois com flores, pra vocês terem uma ideia de aplicação. Fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou vir aqui, ó. No próximo ponto alto, vou vir com mais um ponto baixíssimo pra chegar até ele. Vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo local e fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço o fio. Venho aqui no meu primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fecho fazendo um picô. Laço o fio, venho no segundo ponto e vou fazer mais um ponto alto e um picô. No terceiro ponto, eu vou fazer mais um ponto alto e um picô. Mais um picô de três correntinhas, tá? No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto, um picô. E mais um ponto alto. Então, em cima dos quatro pontos, eu fiz quatro pontos altos com picô e mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou vir no meu ponto do meio, aqui eu tenho três, né? Vou vir no do meio e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha e vou novamente fazer os meus pontos altos com picôs em todo o meu grupinho de quatro pontos. Para cada um dos pontos, eu faço um ponto alto com picô. E no último ponto, eu faço, além do ponto alto com picô, mais um ponto alto, ó. Um, dois, três. E mais um ponto alto. Uma correntinha e vou para o grupinho. Essa é a sequência em toda a carreira. No final, eu vou fechar aqui, ó, nesse ponto baixo com um ponto baixíssimo. Vou dar toda a volta, retorno para vocês verem a peça pronta, sem as flores. E depois, com as flores. Até já! Não se esqueça, enquanto isso, de se inscrever aqui no canal. Deixe o sininho ativo para receber o aviso de todos os vídeos de passo a passo que estão chegando, tá ok? Eu já volto. A nossa passadeira está pronta, arrematada, mas ainda sem flores. Mas já fica linda assim. Eu vou trazer daqui a pouco mais, ela já com as flores aplicadas para vocês, tá bom? Até já! Agora, eu estou trazendo para vocês a passadeira já com a aplicação das flores, tá? Lembrando que o link para a confecção dessas flores que eu estou utilizando está aqui na descrição do vídeo, das flores, também do botão de rosa e também o das folhinhas, tá ok? Eu espero que vocês tenham acompanhado a aula com facilidade, tenham gostado dessa aula, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixe o seu joinha também, curte nosso vídeo, comente o que vocês estão achando das aulas. Espero vocês nas próximas aulas. Um beijo! Tchau, tchau!